Gira até bafômetro, velho. As ideias, mano. Eu senti o que eu tô, mano. Às vezes no calor você sente a pedrinha do peito. Vamos competir em Portugal? Eu vou fazer um vídeo no meu canal falando como foi minha dieta nos 30 dias. Depois disso, você vai ter que comprar muito pela fela, assim, que só eu tomo, gente. Eu achei que era mais expositório, porra. Você usou expositório, você? Pera, depois de viajar, cheguei em casa, já tô editando os videozinhos no canal da Growth. Eu fiz essa viagem pela Growth Suplementos. Se você ainda não conhece, a Growth é uma marca de suplemento que vende, que fabrica e vende seus suplementos diretamente pro consumidor. O link do site dele está na descrição desse vídeo. Se você não conhece, corre lá, tem o cupom de desconto TOGURU. Os preços deles são... Mano, não tem no que pesquisar, velho. Tipo assim, é a loja onde o preço é diferente de todas as outras, porque eles fabricam e vendem no próprio site, né? Então eu cheguei aqui em casa agora, cara. Olha, toma da barata livre, velho. Eu vou fazer uma refeiçãozinha de clara de ovo. Antes de sair lá de Belo Horizonte, eu comi quase meio quilo de frango. Tá no canal da Growth também, o Leris me trolou. Então eu vou fazer uma refeiçãozinha aqui, ó, 10 claras, ó. Aqui é da Proteína Pura. Vocês viram o tênis que eu comprei, né? Comprei dois, velho. Comprei o da Nike também pra correr, velho. Pega a visão na Outlet lá. Tênizinhos da Nike pra correr, velho. Mano, é leve. Parece que você não tá usando nada, velho. Muito top, velho. Agora eu vou utilizar ele. Vou fazer minha esteirinha ali. E é isso. Queria agradecer todas as pessoas que estão junto, que acompanharam esse vídeo, que acompanharam essa viagem comigo. Fideliza no like, fideliza no compartilhamento. Sempre que vive de novo, pum! Dá um like, dá um comentário. E é nóis, Felas. Valeu! Domingão, amanhã é segunda-feira. Obviamente, amanhã eu tenho um mapa de compromisso. Minha semana começa daquele jeito. E sabe quando sua mãe te ama de verdade? Semana passada minha mãe falou, eu só não faço arroz doce porque eu tenho dó de você, filho. Tipo assim, ela gosta do arroz doce, só que ela não fez. Pelo fato de eu estar em dieta e saber que eu gosto também, velho. Mas pega a visão. Eu viajei, fico dois dias fora. Olha o que que a véia tava feito pra ela aqui. Eu vi sem querer, véi. Eu tava comendo meia clara, né? Meia clara de ovo. Aqui já elimina 10 claras numa refeição só. Você põe lá 400ml, né? E já mata 10 claras. É 10 ovos, né? 10 claras. E ela deixou pronto pra mim também minha refeiçãozinha aqui que eu vou fazer logo menos. Só que a véia, no final de semana, o que que ela fez pra ela? Arrozinho doce, velho. Arrozinho doce da minha mãe. Arroz doce de mineira. É zica ou não é, velho? Porra. Mano, tá todo mundo assistindo esse Casa de Papel aqui, velho. Eu comecei a assistir. Um mês atrás eu assisti o primeiro episódio e eu não achei muito legal, né? Então eu comecei a assistir aqui agora. Tô renderizando um videozinho ali. E vamos ver no que dá, vamos tentar empurrar essa série, né? Vamos ver. Não sei se vocês assistem. Dá um ligo a segunda-feira nossa como tá, mano. Sete e meia da manhã. Eu tô acordado. Tô indo fazer exame. E pega a visão do trânsito, velho. Tô indo fazer exame. É lá no centro desse exame, velho. É o campo de São Paulo, velho. Quanto maior a empresa, maior a responsabilidade, maior a burocracia. Eu tô aqui na empresa ativa logística. Vim pegar um Zoey. Um Zoey não. Um suplemento meu da Power Suplementos que foi pra lá em casa e voltou, né? Não tinha ninguém em casa. Provavelmente a campanha de casa tava quebrado. E a campanha de casa é bem grande. E eles apertaram e não tiveram retorno. Eu vim pra cá. Cara, meu pai tem uma empresa de transporte. Eu trabalhei com transporte a vida toda, né? Mano, que empresa burocrática. Não pode entrar de shorts. Ainda bem que eu trouxe calça. Faz um cadastro burocrático pro CRG. Pede o documento do carro. Muito burocrático. Mas eu vim aqui pegar meu suplementinho, né? Vale a pena. Tô demorando quase meia hora aqui, mas vale a pena. Gira até bafômetro, velho. As ideias, mano. Ativa tá zica, hein, pai? Até bafômetro ali, o segurança fizeram, velho. É porque é entrega de muito caminhão aqui, velho. É muito caminhão na parada. Tem uns 10 caminhões aqui por vezes. Transportador enorme. E sim a carteira aí do pai, ó. Dirigir carreta, manobrar carreta no curto espaço aqui, né, velho? Porque isso aqui é caminhão, né? Carreta, velho, tem esse eixo aqui, mano. Essa parada aqui, ó. É difícil, velho. Você vira pra um lado e vai pra outro. Por isso que eu falo, velho. Aqui são os verdadeiros profissionais do trânsito, velho. Dirigir aqui, manobrar carreta aqui, né? Pra qualquer um não, cara. Quem? Felipe Franco? Tá competindo, né? Hum? O que é isso aí que você comprou, mãe? Mangueira pra você emendar lá. Põe no ouvido aí. Oi, mãe. Oi, mãe, 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 mãe. Fala alguma coisa aí. Mangueira que eu comprei pra encaixar lá no ar-condicionado. Ô, é legal. Fala pra galera ouvir. Mangueira que eu comprei pra colocar no ar-condicionado pra não ficar escorrendo lá na sua sacada. Você foi criança já? Me brincava disso aí. De latinha. Marrava uma latinha num bebante. Põe no ouvido pra ver, mãe. Deixa ela por aí, por aí. Dois bobo, hein? Isso aqui é pra pôr no ar-condicionado que tá vazando. Quanto que é o método isso aqui? Peguei seis reais. Seis quanto? É baratinho, né, pai? Emenda lá e prende aqui com os paladrápicos. Eu esqueci de comprar a assadeira. O que vocês tão fazendo? Assistindo Netflix. Cadê esse? O que? O cara de ameba. Netflix de quem você tá usando? Nossa. Filme o que? Filme de zumbi. É de comédia. E o Resident, pode levar, não salvou? Já. Mas tá no vídeo, meu irmão. Tá. Salvou quantos dias? Dois. E salvou no modo difícil, não fácil? Não, difícil não. Só não fácil, não, amor. Porra, eu tenho medo dessa porra. Teve medo, não? Cadê o jogo? Vou jogar um pouco depois. Vai ver. Tem que baixar conteúdo extra. Galera, eu tenho um ar-condicionado em casa, né? E minha mãe tava explicando da mangueira. Que tava vazando essa mangueira aqui, ó. Ela tá vazar dentro do balde. Mas ela acaba vazando e sujando tudo aqui, ó. Então agora eu vou colocar uma lambiarra aqui pra ir direto pra lá. Ah, vamos nós. Mais uma vez pro trânsito paulista. São exatamente seis e quarenta da tarde. Tô indo sentido minha faculdade. Minhas aulas começam sete horas da tarde. Saí cinco e meia de casa e estamos parados no trânsito sentido centro. Bem-vindo a São Paulo. Bem-vindo a minha rotina. Lembrando que não estou reclamando. Eu só falo que o trânsito de São Paulo é isso. Isso está previsto no caminho que tem que ser percorrido pra me formar. Então não adianta eu ficar reclamando porque eu sei que amanhã vai ter a mesma coisa. Então o esquema é se acostumar e correr atrás dos seus objetivos, né? Ou comprar um apartamento mais próximo da cidade. É isso que eu estou buscando. É isso que eu estou correndo atrás. Tenho quatro anos pra mudar de vida. E um dos objetivos de vida é comprar um apartamento na região melhor. Não que eu quero sair da quebrada. Não que eu quero ser um cara desumilde. Mas eu quero facilitar a minha vida. Estar mais próximo das academias top. Estar mais próximo dos vídeos que eu gravo. Estar mais próximo do centro. Logicamente, manter muito, muito. Os pés no chão. Humildade. E sempre tem que correr atrás, né? Porque eu sei aonde eu quero chegar. Que é comprar um apartamento, alugar, não sei. E o que a gente precisa pra ter isso? Dinheiro. Dinheiro cai do céu. Se eu pedir a Deus dinheiro. Se eu fazer pacto com o Illuminati vai me dar dinheiro. Tem a galera aí que fala que eu sou Illuminati. Irmão, você pode ser Illuminati. Filho de Zeus. Mas se você não trabalhar, velho, não existe milagre, cara. Não existe magia, voodoo, bruxaria. Bruxaria é só o pré-treino, obviamente. Mas tem que correr atrás, brother. Tem que estudar. Não tem essa de fazer uma magia mágica e você virar rico da noite pro dia. Você virar inteligente da noite pro dia. Não. Tem que estudar muito. Batalhar. E é isso que eu tô fazendo. É isso que eu tô correndo atrás dos meus objetivos. E partiu. Faculdade logo menos. Partiu. Treino pesado, irmão. Duas e quarenta da noite. Acabei de sair da casa do MC Biladain, né? Tamo fazendo um projeto com ele aí. Top pra caralho. Acho que foi sair o vídeo anterior, né? Se você ainda não viu esse vídeo, corre lá no vídeo anterior. Shape favorável. Colei aqui pro meu brother, PP. Ele é da minha sala do curso de nutrição. E aí, mãe? Você sabia que às vezes você vê só a música do MC Biladain, do moleque quente boa, não é, irmão? Biladain, mano. O cara é firmeza, hein, velho. Firmeza, né, velho. O cara é super humilde. Você viu lá, mano? As vezes a gente vê uns... Coleu a gente de boa na casa dele e abriu espaço lá pra nós. O cara é firmeza, mano. Você tá cara de sono, hein, velho. Vai treinar? Mano, olha isso. Doze e quarenta da manhã, velho. Doze e quarenta e dois da manhã, mano. O cara que é melhor pra treinar, velho. Bora, fazer um treino de peito ali, de leve. Nem acordo cedo amanhã na faculdade, né, imagina. Porra, amanhã tem aula do quê? Mano, amanhã é nutrição de adulto e depois de amanhã é idoso. É da hora, matéria? Ah, é da hora, mano. O problema é que não vê nada de proteína e carboidrato, é mais comida do normalzão. Às vezes você erra muita coisa na prova porque você se baseia no bagulho marombo. Você pensa na academia, tá ligado? Você pensa, ah, vou bater aquele macro ali, pá. Aí, tipo, na prova não cai um bagulho assim só lá em casa. Aí, pô, é, cai um bagulho mais saudável. A aula de ciência é da hora, tá ligado? Que é nutrição esportiva, mano. Aí você vê creatina, tá ligado? Aí você vê tudo, mano. Que professor aqui é, professor? Puta, eu não lembro. O nome dela é nova, mano. Como que eu tive aula com ela antes? É isso aí, galera. Tamo treinando aqui sempre lá na Mahrafit, academia que libera pra gente. Na Rua Augusta, você que um dia vou viajar pra cá. Gosta na academia Mahrafit, falou, viu os vídeos ali do Toguro, pá. Tem que tá aqui lá, carteirada de leve, vale VIP. Fala, ó, Toguro mandou colar aí, pá, sei lá, vai que cola. Mas acho que tem que pagar a diária, né? Mas vem conhecer. Academia Mahrafit, Rua Augusta. É Rua Augusta, número 409. Partiu uns caras doidão aqui, ó. Os caras tão olhando pra câmera. Caralho, tem uma galera aqui na academia, velho. Academia aí, ó. Três horas da manhã tem os mamães aí mesmo, velho. E aí, mãe, o que você costuma receber aí à noite aí? Você que dá sempre aula, tá na madruga aí, né? Vixe, eu ganho a go, tem que ter uma paciência pra tudo. Vixe, tem aí, não tem? Mil graus, 24 horas. E hoje tá dando aula desde que horas aí? Vixe, desde as duas. Sério mesmo? Sem dúvida. É, já tá mais ou menos umas 10 horas trampando, né? E aí, já treinou? Tô tentando, né? Mas tá difícil. Você dando aula ali, correria, né, pai? Correria total, total, total. É isso aí, né? É só... É na marra, né? É na marra, né? Você na marra, né? É isso aí, galera. Sempre recebendo nós aí. Se quiser encostar na madruga, é só encostar que será bem recebido, mano. Academiazinha top aí, referência. Hoje eu vou fazer um treininho de peito. Mas eu tô fazendo o primeiro exercício de costas, velho. Eu quero dar uma ênfase em costas. Então, um dia assim, um dia não treino costas. E o dia que eu não treino costas, um exercício só, eu faço o exercício de deltoide. Cansado, né, pai? Correria, acordou tarde hoje, né? Mano, eu acordei às sete da manhã. Você é louco? É, cara, eu tenho estudo de manhã, mano. E o que você tá fazendo à noite? Pepe, famosa. Ah, não é. Vai ser um peitão bem tranquilo, bem rapidão. Fiz um primeiro exercício bem concentrado aqui de costas. Isso aqui já é a última repetição. Carceiro nosso aí. Olha, eu vou meter um 13 na cabeça, velho. Olha que ideia, mano. Olha que a confiança que você tem em alguém que faz um 13 na cabeça. O número da sorte, pô. Esse treino de peito, pelo horário, né, como eu já fiz o dever de casa, o que eu quero dizer com isso é que eu tenho um peito bem desenvolvido. Eu vou fazer um treino bem tranquilo, bem sem vergonha, entre aspas, né? Começando com o crossover. Na realidade, a galera deixa pra fazer o crossover, que ele é um exercício mais fácil, mais tranquilo. E a galera deixa por último ele pra relaxar, né? Então eu tô iniciando o treino de peito com o crossover. Vou fazer um drop set, fazendo 10 embaixo, 10, meio, 10, quente ao ombro, né? Variando apenas a angulação, trabalhando a posição do peito e versus on-off. Lembrando que é difícil eu sinto, você isolar uma porção do peito, né? Peitoral, um músculo bem grande. E é difícil você trabalhar um exercício trabalhando porção, dando ênfase total, porção posterior, medial. Difícil. Mas mudando a angulação, a gente consegue trabalhar ele de uma fibra diferente, utilizando fibra diferente. Então é 10 fazendo execução baixa, 10 fazendo um pouquinho mais alto, e 10 finalizando quente ao ombro. Segundo exercício, como fazendo o PEC-TEC, que bem, nível amador, tranquilão, né? Pelo horário também. Pelo horário, pessoal. E é legal que você começa o treino, às vezes é bom você dar esse estímulo diferente pro músculo, né? Você fazer, porque normalmente a gente coloca na cabeça, né? Vou começar a fazer meu exercício de bíceps por rosca direta, rosca squat e alternado, né? Já pensou em fazer tudo ao contrário? Ah, vou começar por alternado, rosca squat e rosca direta. Então esse é um estímulo diferente de você dar pro músculo. Meu músculo já tá bombeado com o primeiro exercício que eu fiz, que era o mais simples, né? Que você deixa de fazer por último e faz de qualquer jeito, né? Então eu fiz aquele bem feito, fazer um fly bem feito. É um estímulo diferente pro músculo. Uma parada interessante na musculação se chama periodização. Você percebeu que esse fly vai pra trás, pra frente? Vai, mexe aqui, ó. Mexa tudo, ó. Pô, pra caralho. O horário, pessoal. Vamos lá, 3 e 15 da manhã. Quem dorme, pai. Aguinha, Bonafonte, o Augusto. E aí, mano, como é que você se sente a galera falando que você botou o shape em 90 e você nem pra me defender, né? Eu, como que eu vou te defender, você sabe que o... Fala de fumar tão bad, porque é uma costa de minhas imperfeições. Então, mas é isso aí, cara. A gente tá junto aí, vamos colocar muito mais shape aí. Eu, como educador físico, aconselharia a você. Pode dar uns conselhos? Claro, eu quero isso, por favor. Puxar mais o latíssimo do dorso aqui, ó. Esse músculo aqui. Acho que você tem pouco. Quase nada, viado. Quase nada. E na realidade, trazer um pouco mais ele. Afinar a cintura um pouco. Qual é essa, viado? Que que é isso? Fato. É, eu acho que foi o latíssimo. Um abraçado. Peito também, né? Peito aqui, ó. Vem cheio aqui. Igual o seu, né? Você ia ficar um treino de peito também. A perna tá boa, até, ó. Sumiu as letras, né? Eu tô sentindo que eu tô tomando. Às vezes, no calor, você sente a pedrinha do peito? Sente mais. Eu tô com o petosólogo. 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 Você é safado. Dependa essa porra do saco, velho. Tá parecendo com... Só costas. Mas é porque você não faz nenhum trabalho de hipertrofia, né? Ele pior dificilmente pega essa porra. Eu vou botar hipertrofia sempre pra ele pior. Vou botar um shape legal, mano. O uou. Dificilmente você tem trabalho de pé ou pegando esse músculo aqui, né? Então é, mano. Que é mais perna, mais arremesso, encaixamento. Não tem um trabalho que eu vou botar pra... Mas o certo você teria que fazer um fortalecimento. O que você acha de a gente fazer um trabalho de hipertrofia? O que você acha de você subir no clássico? Mentira, mano. É um desafio, pai. Vindo para ele pior ainda? Paralelo ainda? Dá pra alinhar um... Vamos alinhar uma... Vamos alinhar uma... Vamos alinhar uma competição pra eu subir em MCZ que você é clássico? Bora, mano. Qual que você acha? Vamos ver uma data. Vamos competir em Portugal? Mano, fechado. Eu vou. Em julho a competição. Julho? Beleza. Então fala um desafio pra galera. Quantos likes nesse vídeo e nós dois subindo em julho? Ah, moleque. Vamos, mano. Chegar aí nos... Trinta mil. Tá difícil chegar nos trinta. Chega, cara. Pra competir é cinquenta, mano. Competindo, pô. É, ó. Todas felas, competindo. Vocês vão ter que comprar um desafio também. Cinquenta mil desafios. Mentira. É verdade. Cinquenta mil é muito, velho. Se você divulgasse... Quarenta mil, quarenta mil. O cara não divulga... Quarenta mil desafios? Não, você tá vendendo muito. Quarenta mil likes? Beleza. Caralho, mas é um compromisso foda, velho. Mano, eu vou competir. Eu vou subindo palco pra secar, botar um chip em referência pra vocês. Entendeu? E ainda vou competindo junto com o LPO ainda. LPO os pesos aqui, ó. Vai tá peso pra cima aqui. É... Volta, vira de costas aí. Deixa eu ver se tem alguma... Não, na real, costas tá bem, velho. Só um... É um paro bastante porque eu faço muito... É... Um pouquinho de... Posterior de ombro, né? É... Precisa, né? Mano, vamos treinar junto aí. Porque assim, eu vou treinar aqui... Faz o tríceps aí pra ver. Volta. É... Na realidade, só o peitoral mesmo. Trapézio e tatena. Vou treinar o LPO junto com... 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 Os dois treinos. Nem que faço dois treinos por dia. Eu vou botar o shape e ainda vou ficar bom no LPO. Só ir no parkour, hein? Da Mortal. Chegar no campeonato da Mortal ali... E pantuírio, tá vendo? Não, vamos ver. Você poderia falar... A galera perguntou muito o que era essa tatuagem nas costas? Ou algo... Isso é isso? É... Eu gosto muito dela, tenho um carinho muito grande por ela. É... 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 Por isso que eu não tirei a tatuagem, viu? Apesar de eu não estar morando com ela... Então você não liga da galera te zoar, falar com você? Não... Eu não me arrependo, entendeu? Tipo assim, eu tenho um carinho... Então gosta pra gente ver aí? Pra galera ver. Assim, eu não gosto da tatuagem. Ela está muito mal feita. Muito feita. Eu não gosto da tatuagem em si. Doeu na época? Não... Eu acho ela muito tipo... Muito... Ficou grotesco. Ficou lá, acho em si, mas... Por que você não escreve o Toguro? Pode ser. Você vê aqui, ó. Pode ser? Pode. Mas como ela não... Posso nos dar, então... Tipo... É, demorou. E é isso, e... Deixa eu falar pra vocês... É... Vamos trabalhar com o Toguro agora... Essa parada você tinha antes ou não? Já... Tive em 2003, né? Quando eu cresci... Já pensou em passar creminha, essas paradas? Eu não me incomodo, cara. Eu não ligo. Eu também não, mas... É uma coisa que... Que me incomoda, assim... Sabe um problema... Não é um problema... Eu acho que sua pele é um pouquinho flácida aqui. Você já... É... Eu fui gordinho já, né? Me viu... Quando eu tinha 14 anos, eu era bem gordo, assim. E você acha que... Não bem gordo. E você já procurou algum... Pra ver se tira isso? Ou se... Faz hipertrofia abdominal? É... Eu tô fazendo mais hipertrofia. Acho que isso aí é um detalhezinho que eu vou finalizar depois. Acho que não tem... Assim... Tá bem seco sua pele, hein? Acho que eu já tô mais seco um pouco. Não sei porquê, mas... Você tá montando a dieta aqui? Tô, tô. Acabou o projeto. Comi um pouco mais. Fiquei uns três dias comendo besteira, né? Dei uma comemorada. E nesses 30 dias você não fez um cardio, né, viado? Fiz, mano. Quatro horas de cardio por dia, mano. Lá na Vergueiro, lá... Puzio, mano. Fiz no cardio com o Farias lá, mano. Pesado, mano. Todo dia lá, suando. Ainda fazia cardio. Às vezes, mano. Fiz... Não fiz esteiro. Fiz convencional, mas, mano. L.P.O. Fiz treino de psicologia. Fiz... Numi pouco, entendeu? Inclusive, Félio, eu vou gravar um vídeo no meu canal aí. Tentando os quadros. Vou gravar um vídeo falando... A minha dieta na minha preparação. Tudo que eu comi. Como foi minha filosofia, principalmente. Assim, eu não sei uma dieta. Tipo, ah, tive tal dieta. Fiz tal estratégia. Eu não fiz contagem de macro. Contagem de calórias. Eu não fiz nada. Eu fiz tudo com alto conhecimento. Então, eu vou fazer um vídeo no meu canal. Falando como foi minha dieta nos 30 dias. Entendeu? Como que eu fiz dia a dia. As dificuldades que eu passei. Os dias mais difíceis, mais fáceis. Vamos fazer um tríceps ali? Agora? Agora. Bora, mano. Então, bora. Treino 3 supinos já hoje. Fiz um treino. Fiz um treino. Fadigado no braço. Inclusive, tô com forma pra caralho. Comendo sem pano. Tô... Tô mujo desse com medo. Se eu pagar um bronze, você faz? Claro. Tá branquelo pra caralho, velho. Cuidado. Não. Por ser amigo, depois. Isso. Você deixou fazer um bronze de sutiã, velho? Pra você... Tô treinando. Cala a boca. Engraçado os movimentos do Fábio, né? Quem vê, pensa que ele nunca treinou na vida, né, velho? Tipo isso? É. Desacostumei. Nossa, tem uma graça de facilidade. Então, Feras. Então, pra finalizar, eu vou fazer um vídeo no meu canal sobre a função da minha dieta durante 30 dias. Um vídeo sobre os ergogênicos e um vídeo sobre os treinos. No geral, pra vocês entenderem melhor. Um vídeo pra cada assunto. Canal Tadalafelas. Parcero com o Google. Sempre. Entra lá. Você vai me dar o que por essa divulgação grátis? Hum... Sem post de Tadalafelas. Tá bom, beleza. Você já comprou gasolina com o Tadalafelas? Acabou meu dinheiro. Principalmente, eu comprei umas coisas... Sério mesmo? Sério. Esse cara aceitou de boa. Quem não quer Tadalafelas? Agora é o seguinte, Feras. É... Dois recadinhos por seis em português. Tem um site... Tem alguns sites fakes por aí. Falsificando. Cuidado. Se você põe Tadalafelas no Google, cai em sites fakes. Tem um mercado livre também que eu vou aí dentro. Falsificação. Cuidado. O único site oficial... É muita falsificação. Filma aí, cara. O único site oficial... O único site oficial... Pera aí. O que vende Tadalafelas é loja.tadalafelas.com Não tem BR no site. Cuidado, Feras. Tem um plagiano no meu site. Então... Tá lá... Cuidado. Toguro vai pôr o link na inscrição, né Toguro? Pílpita Dalla-Feras. Use Cara Concept também em bonezinho. Quer uns bonezinho também? Uh, eu... Não fica bom em mim, cara. Não fica bom? É... Parece um intrigador de pizza americano. Deventador de pizza americano, que eu vou pegar um bonezinho, peraí, peraí. Depois disso, você vai ter que comprar muito Tadalafelas. Por esse mico que eu tô pagando aqui. Vocês vão comprar né, Feras? Na moral. Pois, três da manhã... ... eu tô pagando mico. Passando vergonha. Sendo ridicularizado. Mano, dá pra pegar as minas assim, velho. Não tá tão feio, velho. Oi. Tudo bem, gatinho? Oi, então, né? Como você chega na hora 8? Tudo bom, gatinho? Oi, tudo bem? Já ouvi falar um pouco, ó. Então, é muito bom. O bagulho vem da busca e faz. Então, é bom o bagulho. Não, não tá tão zoado, velho. Sem maldade. Ó, pra trás parece um jogador de basquete, ó. Verdade, né? Pra trás com menos valor, acho que tá. É, mano. É que você tem muito testa, né? É, mano. Tem cabeça aderente. É GH! É GH, né? Mas duro. Tem um detalhe, né? Com GH, é fácil. Com GH até eu. Até você, até ele. Com GH qualquer um. É que você não toma GH. Nenhum barriguinho toma GH. Só eu que tomo GH. Eu tomo GH pra caralho. Tomo MUITO GH. Muito. Na geladeira lá, uma semana. Agora, o resto, é treino, dieta, dedicação. Eu não. Eu sou só GH. Tá corrigindo meus pontos fracos de jeito. Vamos corrigir seus pontos aí. É, mano. Hoje eu tô mais experiente. Você tá correndo? Sim, eu não tenho... Pô, você fez um rasgo aí? É, então, depressivo me cortei. Mentira. Alguém te arranhou, né? Mas você vai conseguir fazer um treinamento de hipertrofia aí? Ou você não vai tentar trabalhar tudo no NPO? Fazer hipertrofia NPO. Dois treinos por dia. Um com você. E outro com o pior. Claro que... Tem que adaptar bem, né? Pra não aguentar. Eu vi você postando uma... Masteron vai tomar agora? Vou. Consegui uma fonte boa? Sempre você toma o quê? Não, eu tomo Masterol pro testo. A gente foi no Cruze. O Cruze que eu faço. Sempre. Masterol é uma droga fraquinha. Dá pouco colateral. É suave. Anticidogênica. Tudo. Qualidade melhor. Libido. Eu gosto de Masterol. Só que eu fiquei sem essa... 2, 30 dias porque eu tava com... Eu tava sem droga boa. Então eu também comi um vagabundo aí que falou minha bunda. Eu fiquei sem... Fiquei sem Masterol. Fiquei só dura em GH também. E você falou pra sua mãe que tava no hospital por causa de bunda da aplicação? Tá certo, tá certo. Como é que você se sente? Tendo seguidores menor de idade, você aplicando e ficando no hospital por causa de aplicação? Você sabe que a gente aplica, né? A gente não. Você tá falando a gente. Você não aplica? Não. Já viu? Você é natural? Sou. Eu tomei um celular, mas eu não sei se vai dar efeito. Por isso que você botou os 120 dias. Olha lá. Por isso que você ficou bom no 120 dias. Como meu. Vai, pai. Tá dormindo aqui o Pepe, pai. Então. Mas é assim. Com GH. Com GH muito fácil. Entendeu? É. Se eu tivesse com GH no corpo, eu estaria treinando aqui suave e fácil. Mas é bom. Só ele tomar GH. É. Porque é... Todo mundo sabe que isso é uma coisa muito errada. Mas eu sou um grande cuzão. Você não... Não deu valor a dele até agora. Ele tem 2 milhões de seguidores, velho. Nossa, mano. Sério? Tu entendeu, né? Então, vamos lá na casa. Vamos lá ver meus GH. Vamos tomar um chá. É isso. É isso aí, galera. Acabei de finalizar o treino. 4 horas da manhã, velho. Você não tem o que fazer, não? 4 horas da manhã, velho? Tenho. Mas você me chamou pra vir pra cá e... Você veio muito rápido, hein? Tá? Tô gostando de ver. Ficou assim. A disposição é tudo, mano. E aí? Como é que foi o projeto? Tranquilo? Foi, mano. Você falou tudo que você usou, tudo e tal? Você acabou de falar pra mim aqui o negócio. Tudo, tudo, mano. Não, peraí. Você tá de prova. Você falou de prova. O que que ele usou, pai? O que que você usou? Não, você não viu ele falar? É. É uma coisa inofensiva. O que que você usou, velho? Não acredito. Ele gostou ainda, gostou. Não, não, não. Eu gostei. Eu reconheço os benefícios. É... Como é que você enfiou lá? É... É... Tá bom, velho. Você tá bom. Falando com o meu shape de VH, shape de VH... Não é shape de VH, porra nenhuma. É shape da base expositória, porra. Você usou expositória? Não sei. Como que você enfiou lá? Mas não é nada. Se você na privada não se cagar, enfia, mano. Tipo assim, porque vários bodybuilders... Ah, foi melhor. É, entendeu? Simples assim? Simples assim. Entendeu? Mas você compra onde? Parece uma cápsula, mano. Não faz nada. O que 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 acontece? Um amigo meu que me orientou que é um punta de um bodybuilder fudido. Eu não posso revelar o nome que é. Mas ele usa, pá? É, quando vai competir sim, né? Tipo assim, porque assim... Parece muito os bodybuilders. Usa os outros, usa a Frank Zane, a Arnold... O que que acontece? Tá carbando. Como você tá sem água, é difícil você conseguir cagar. Então fica um pouco de fezes aqui na barriga. Na hora de posar, fica um volumezinho aqui. E é ruim isso. Fica feio. Então pra você limpar umas 4 horas antes de posar, de competir, muitos bodybuilders usam isso. Só que é uma coisa meio feia, então eles não falam. Mas quem enfiou pra você lá? Quem é? E é grande a parada? Não, vai ser uma capa, deixa eu falar. Como é que tamanho? Sim, sim. Grossa? Sim, é que eu não gostaria de cagar, não. É fininho. Sentiu o prazer? Não. Sentiu vontade de colocar outra coisa lá dentro? É... Não. Não. E aí, vamos comprar sua dieta lá? Então é isso, cara. Tem várias coisas obscuras que esses bodybuilders fazem também que eles imaginam. Eles vão divulgar, entendeu? Mas então... Lembra? Regostar. Os caras fazem isso também. Os caras comem bonita. Comem e vomita, mano. Mas aí não absorvem a comida? É, quando comem besteira, quando comem mais do que der, entendeu? Os bodybuilders fazem isso. Só que os caras não vão divulgar, entendeu? O Hit Piana falou. O Hit Piana falou. Que é comum do bodybuilder fazer isso. Vocês não estão duvidando, eu vejo o vídeo dele. É algo comum. Comem um pouco a mais. Comem um sorvete, pô. Acho que eu exagerei. Vai no banheiro e vomita. Porque são coisas que os bodybuilders não falam, entendeu? Vocês são chatos. 30 mil likes, vamos competir juntos? Vamos. E você vai dar uma postura? Se você falar pra mim, a gente vai estudar, vai sentar, vamos ver a pose. E já tem um coach, você já tem um coach? Não. Vamos correr atrás de um? Sim, tem o Rafa Braca, ajuda bastante. Não, mas coach, coach, come. Vai sumir a parada. Ele mora longe, né? Então, vamos arrumar longe. Rafa Braca, mano. Eu conheço ele, brother. Ele é muito bom. O cara me ensinou tudo em 2013. O cara me ajudou muito. Só que ele mora longe. Mas aí tem que participar dos vídeos. Vamos achar um? Tem um amigo muito fudido. Vamos achar um? O cara é muito rico, muito fudido. O cara tá em outro nível. Acho que ele não vai querer se misturar com a gente. Vamos achar outro, então? Vamos achar um? Mas podemos achar um. Então, beleza. Tamo junto, vamos lá comprar a sua dieta? Vamos, bora. Na tarde pra caralho. Às vezes eu vejo você postando nos Snap. Ó, 4 e 11 da manhã. Nós com a câmera na mão. Ah, não sei. Tem época. Tem época do... Na real, vou falar um motivo disso aí com os dois minutos tarde. Vou falar um motivo... Tipo, vou falar abertamente. É o seguinte. Amanhã é meu tédio. Hã? Amanhã é meu tédio. Assim, eu vou dormir cedo pra agora fazer o que de manhã? Ficar indo pra palacinha? Pra academia de... Ó, academia cheia de manhã. Cê já pensou em procurar um emprego, véi? Ah, entregador de pizza é uma boa. Pô, é só pra eu botar o bonézinho. E os caras levando em quadro ali, ó. Deu bosta, deu bosta. Os caras levando em quadro. Vixe, vai dar tiro, hein? Vai dar tiro, hein? Vai dar tiro, hein, pai? Vai dar ruim, hein, Fábio? Olha, o meu love tá fechado. Love Story fechado? Hoje é segunda, né? Eu tô pássima também. Eu ia pra lá. Aqui, cê tem alguma indicação? Hoje? De rolê? Te conhece algum rolê, Fábio? Conhece algum rolê? Não. Porra, não conhece algum rolê? Não conhece algum rolê? O pessoal ali, ó. Ô, pessoal. Não conhece. Não conhece. Não conhece. Mano. Tava na academia, não conhece nada. É, mas você deveria conhecer. É. O que que é que eu não conhece? Ninguém conhece. É a polícia. Alô, polícia. Nossa, meu. O love não tá fechado. Não conhece. Que cê parece mania fofoqueira de bairro, viado? Vambora. Tá vendo treta ali? Deixa os outros, mano. Pô, tá igual a minha vizinha do bairro, cara. Da quebrada, mano. Perdiu. Porra, velho. Deixa os caras ali levar em quadro. Porra, cê vende a Tradalafelas e o carro tá na reserva, velho. Cadê a luz aqui? Fala, mas que que é aquilozinho, velho? Aqui. Ali. Hã? Sei lá. Não é amigo. Sua mãe sabe disso? Sabe, mas eu fumo pouco. Você viu? Fuma igual uma chiquilete, né? É, tipo isso, né? De vez em quando. Deixa eu ver. Eu não tá de fumo. Não é uma coisa compulsiva. Por exemplo, o máximo dois de cigarro por dia. Não é tipo uma coisa... Tem dia que eu não fumo. Tem dia que eu... Depende. Não, tipo, não. Eu não sou fumante. Eu não sou viciado, entendeu? Por que cê não colocou um escapamento forte? Vamos abrir a capota aqui, vai. Cadê a capota aqui? Capota. Pra quem dirige Lamborghini? Isso aqui não é. É porque eu não sou convidado pras viagens. Eu fico aqui em dirigência. Ela tá velha enquanto ele tá lá dirigindo Lamborghini. Como é que eu vou pra frente aqui? Aí, ó. Tudo isso pra pegar o meu pau? Só um partinho. A gente abaixa o vidro aqui, ó, fellas. E assim? O que vocês encontram, né? Bom, pisa, 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 pisa. Top, né? Ó, o cara falou. Aí sim, parceiro, você viu? É isso aí, tamo na mercejo. Será que a gente não vai ficar na rua, não, com esse carro? Faltando gasolina, velho? Precisa chegar até hoje, é isso, pá. Quanto vale esse carro, pá? Mano, tá falando de 110, cara. Mas, mano, não vale muito, não. Até 2006, né? Mas eu gosto... Desde quando a gente conhece você tem esse carro, né, velho? Tá na hora de trocar, não? Eu quero comprar futuramente a SL 63 2009. 2010, que tá tipo uns 180 pau, 200 pau. É legal aquele carro, mano. Só que é mais pra frente, né? Entendeu? Não tô com tanta grana sobrando pra isso. Mas é um carro, mano, é V8, 6.3 e 32 válvulas. É um carro bem legal. CL 63. É um carro que eu quero comprar depois. É maior um pouco. E aí, galera. Será que vale? Você trocaria esse carro no meu Gol? Ah, mano, eu gosto muito desse carro, cara. Sem dúvida de Mercedes. Que você pega o meio por causa dele, né? Não vale tanto, óbvio, né? Eu vendo que eu tava falando as coisas dele. Eu sou minha, mas por causa dele. Mas e qual que é a ideia? Véio, por que que um cara tem um carro conversível, né, véio? Ah, mano, é mó gostoso, né, cara? Só tá sujo pra caralho, né? Tá, mano, não lavei, cara. Ah, dinheiro para a choque. Esse carro tá aí, de alta. Ó, as campanhas de novo. Mostra aí pro galera. Tem que acelera aí. De dentro, acelera de dentro. Não, vamos gravar e a gente se acelera depois. Senão a galera não vai deixar nem nós entrar no mercado. Sei lá que a gente tá tumultuando dentro do pátio do Extra, véio. Vamos comprar primeiro? Rapidão. Então, vamo lá. SLK 350. Vou dar uma pesquisada nesse carro, véio. O motor é 3.5V6, 24 móveis. Legal, véio. Dá pra tirar uma onda com esse carro. Queria lançar um carro conversível, véio. Vendeu Corolla. Mano, pior que essa zoeira toda é quatro e meia da manhã, ó. Vamo lá. Vamo lá comprar comida, né? Sua mãe não dorme até você chegar? Tô meio preocupado. Minha mãe também, véio. Vamo lá comprar rápido, ó. Tchau, tchau, tchau.